Olá gente, tudo bem? Eu sou o Everton Ciola e estou de volta com mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje eu venho falar para vocês sobre o perfume Don't Care Red de Montane Que é um perfume inspirado no Hypnotique Poison Se você quiser saber qual é esse perfume, não saia daí, continue assistindo Não esqueça o seu joinha para ajudar na divulgação do vídeo, tá bom? Se inscrever aqui no canal e com certeza assista esse vídeo até o final, pois vai valer a pena Então, vem comigo! E eu resolvi trazer este perfume em vídeo Primeiramente, por eu não conhecer a marca Eu fiquei encantado desde a embalagem com este perfume E principalmente, eu fiquei surpresíssimo como ele se parece com Hypnotique Poison da Dior O perfume ele vem nessa embalagem Toda preta, escrita em dourado Ele tem 100ml de produto A casa que fabrica esse perfume é Montane Perfums Ela é uma marca importada pouco divulgada, pelo menos eu acho, pois eu nunca ouvi falar dessa marca Se algum de vocês já conhece algum perfume dessa marca, deixa nos comentários que eu vou saber E agora, vamos abrir a caixa Vem bem embaladinho, ó Cuidadoso Vem bem vedadinho dentro da caixa, com todo cuidado E ele vem aqui dentro Gente, só de abrir a caixa desse perfume, você já sente o cheiro dele Que perfumão! Bom, a embalagem dele é esta aqui Ela vem nesse frasco Todo trabalhado Na parte de baixo vermelha Um vermelho mais fosco, né? Não dá pra ver o líquido dentro Vem com essa parte em dourado Como vocês podem ver aqui acima E essas flores em preto como detalhe Você removendo essa parte Está o vaporizador do perfume O Don't Care Red Ou o irmão do Ipnotique Poison Ele é da família olfativa madeirado frutal E as notas mais evidentes que eu acho neste perfume, gente Que quando você tira a tampa e você sente Ou mesmo abre a caixa que já dá pra você sentir É uma canela floral Com um toque doce Como se fosse de amêndoa Só que meio apimentado É uma fragrância calorosa Com um toque, um ardidinho Um ardidinho muito gostoso E uma amêndoa muito delicada Você consegue sentir Logo quando eu aplico sobre a pele Vem uma explosão Uma saída bem forte Só que Logo esse perfume Tem uma evolução incrível Uma evolução fantástica Ele Com o passar do tempo Depois de uns 40 minutos Mais ou menos Ele vai ficando Uma amêndoa baunilhada Fantástica Ele é um perfume Tão envolvente Tão sensual E o que eu achei Mais incrível Ele é muito parecido Com o Hypnotique Gente, muito parecido mesmo Pra você não precisar De investir logo de cara Em um perfume Hypnotique um pouco mais caro Você pode investir No Don't Care Red Que com certeza Você vai se apaixonar E logo depois Você vai querer comprar O Hypnotique Poison Pois ele é muito bom Ele é um perfume Muito classudo Ele é um perfume Muito chique Muito festivo Pra um encontro Muito especial Este perfume Literalmente chama atenção E com certeza As pessoas vão perguntar Que perfume você está usando Porque ele é muito envolvente Ele é muito encantador Então Eu de imediato Já amei Don't Care Red Com certeza Eu ainda não tenho O Hypnotique Poison Optei em pegar Esse em uma troca Em um grupo de perfumes Que eu participo Desde já Já vou mandar Um super beijo Pra Nani Que foi ela Que fez a troca comigo Muito obrigado Viu Nani Pelo seu cuidado E pelo seu carinho No dia da troca comigo Achei você muito prestativa E muito simpática Tá bom? Beijo mais uma vez E realmente gente Este perfume É fora de série A embalagem por si só Já chama muito a atenção Mas eu fiquei impressionado Com a qualidade Deste perfume Então Se você ficou curioso Dá uma pesquisada Na internet Pois ele não é caro Ele está em média De 80 a 100 reais 100ml de produto E vale a pena Investir Com certeza Você vai se apaixonar Por Don't Care Red Ou pelo Hypnotique Poison Então é isso gente Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Um grande beijo Até o próximo vídeo Não esqueça O meu joinha E de se inscrever Aqui no canal Tá bom? Até o próximo vídeo Gente Tchau, tchau Tchau